Então vamos lá gente, dia 10 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 20A da Biologia, o assunto agora é desenvolvimento do sistema nervoso. Bem, na primeira aula nós falamos sobre formação dos somitos, hoje sistema nervoso e somito, não dá para a gente, eu ainda tinha a esperança, sabe aquela esperança dourada, de falar ainda sobre dobramento, impossível porque o sistema nervoso já é pesado e somitos também não é fácil, então ficaria muito atropelado. Por isso, dobramento semana que vem junto com as outras matérias, tá? Bem, sistema nervoso, é importante a gente lembrar que o sistema nervoso faz a integração do nosso organismo, né? Ele, você tem o sistema nervoso central, que é o encéfalo aqui e a medula espinhal, e captando e levando informações do sistema nervoso central, o restante do corpo, o sistema nervoso periférico, que são prolongamentos e corpos de neurônios espalhados pelo nosso corpo. Gente, não é possível. Agora uma dor horrível nas costas, olha o que que é isso. Falei que comecei a sentir dor, não estava sentindo de manhã não, agora depois do almoço começou a sentir dor, agora com uma dor horrível nas costas aqui. É. Bem, então, só lembrando, enfatizando isso aqui, Quando a gente fala de encéfalo, algumas pessoas usam o encéfalo como sinônimo de cérebro, e está errado, né? O cérebro é uma parte do encéfalo. Além dele, então, nós temos o cérebro, nós temos aqui o dia encéfalo, onde está presente o tálamo e o hipotálamo, lembra do hipotálamo? Aquele que controla a hipófise, está aqui. Aí você tem o mesencéfalo aqui, ó, e embaixo dele você tem a ponte, o bulbo, que é chamado também de medula oblongata, que fica imediatamente antes da medula espinhal, e a parte de trás, o pequeno cérebro, chamado cerebelo, não é isso? Repara numa coisa, se você pegar um encéfalo, provavelmente você vai estar pegando os hemicélios cerebrais, ou seja, na parte de fora do cérebro, que é o chamado córtex. Esse córtex e o cérebro crescem de forma que o restante, está vendo que aqui, ó, é como se é uma região que está sombreada, porque na realidade ela está por dentro. Então, o dia encéfalo fica dentro do cérebro, o mesencéfalo também, e as outras partes vão ficar embaixo. Por quê? Por causa do crescimento dessa região, igual nós vamos ver daqui a pouco, tá? Bem, como eu disse para vocês, o sistema nervoso é o primeiro sistema a se formar. Ele vai se formar aí, a partir do 14º dia, você já tem indicações da formação desse sistema. Mas, ele vai ser o último, provavelmente, dos sistemas a se formar. Ele só vai se formar na idade adulta. As informações que a gente tem aí, é que o sistema nervoso vai se desenvolver até os 45 anos de idade. Mas, a gente sabe, e eu acho que daqui a pouco vai ser comprovado isso, que na realidade o sistema nervoso, ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Mesmo que não seja fisicamente, em termos fisiológicos, o sistema nervoso, ele se desenvolve ao longo da nossa vida, não é? Se não fosse isso, como é que vocês poderiam aprender embriologia? Como é que vocês poderiam aprender coisas depois dos 8 anos de idade? Então, tudo isso se deve ao sistema nervoso. É essa característica que o sistema nervoso tem, de guardar nessas células aqui, os neurônios, de forma química, coisas que acontecem na nossa realidade. Então, você consegue guardar informações, de uma forma química, dentro dos neurônios. Como isso acontece, a gente não sabe. É o sistema mais complexo que a gente tem no universo. São 200 bilhões de neurônios que vão atuar de forma coordenada ao longo da nossa existência, controlando o funcionamento do nosso corpo. Além dos neurônios, você tem as células da neuróglia, não é isso? Ou células da glia, que são aquelas células que vão cuidar dos neurônios. Você tem a micróglia, que é um macrófago formado a partir de monóxido do sangue, que invade o sistema nervoso. Os astrócitos, que vão dividir o sistema nervoso em compartimentos funcionais, vão se ligar aos vasos sanguíneos, liberando nutrientes para os neurônios funcionarem. As células ependimárias, que vão formar o líquor, ou o líquido céfalo-raquidiano, que é um líquido que vai proteger o sistema nervoso e, ao mesmo tempo, servir como via de transporte. Os oligodentrostos, aqui é um, que formam a bainha de melina no sistema nervoso central. E no sistema nervoso periférico, você tem as células satélites aqui e os axônios envolvidos pelas células de Chivan. Então, as células de Chivan parecem umas bisnaguinhas assim, da Seven Boys. Mas, olha aqui, aquelas bisnaguinhas assim. Então, essas células de Chivan, elas vão formar esses pãezinhos que vão enrolar. Na realidade, elas são mais parecidas com pequenos rocamboles do que com pãezinhos. E a gente vai ver daqui a pouco. Então, você tem 200 bilhões de neurônios e, provavelmente, 10 a 20 vezes, desse total, de células da neuróglia. Então, são células que estão aqui e que vão controlar o funcionamento do sistema nervoso. Interessante que, tirando-se essa aqui, o restante todo tem uma mesma origem. A gente vai ver isso hoje. Ok? Bem, então a formação, ela vai se iniciar ao longo da terceira semana. Então, o processo inicial, que a gente chama neurulação. Depois dele, você vai ter a formação das vesículas encefálicas, que a gente vai ver daqui a pouco. E sempre um processo de proliferação neuronal, neurônios sofrendo mitose e migração. Ao longo do processo, acontecem coisas engraçadas. Por exemplo, você forma um monte de neurônios que são mortos. Então, você forma neurônios a mais e vai matando muito desses neurônios. Ao longo do processo também, olha, que é o nascimento. Depois do nascimento, continuam sendo feitas as sinapses, as conexões dos neurônios com outros neurônios e também com as células efetoras. E o processo de formação do isolamento dos axônios, que é a formação da bainha de mielina. Que começa a partir da vigésima nona semana, aproximadamente, está vendo? E vai seguir até a idade adulta. Ok? Está vendo? Então, como é um sistema que começa o seu desenvolvimento lá no período embrionário, mas que tem a formação ao longo do período, ao longo da nossa vida, do nosso período infantil, adolescência, inclusive idade adulta. Bem, esse slide está aqui para a gente lembrar uma coisa. Então, ele se forma a partir da terceira semana, quando você forma o embrião trilaminar. Quando você forma o embrião trilaminar, vai ter a migração das células para formar a notocorda. E a notocorda tem um papel essencial para a formação do sistema nervoso. A notocorda vai liberar substâncias indutoras, que vão fazer com que aquela região do ectoderma se diferencie em dois. Aquele ectoderma branquinho, a partir do surgimento do ectoderma cinza, a gente vai passar a chamar de ectoderma de revestimento. Na gente, ele vai dar origem à epiderme, à parte de fora da pele. A parte cinza é o neuroectoderme, ou ectoderme neural, que no futuro vai dar origem ao sistema nervoso, e a partir da região chamada pregas neurais, vai dar origem a uma série de outras estruturas que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Então, a notocorda é essencial para esse processo. Vamos começar, então, vendo um pouco sobre isso. Olha que coisa interessante. Esse slide reforça uma coisa que eu sempre estou falando aqui, e sempre a gente tem que ter na cabeça da gente. Quando a gente olha o modelo aqui, a gente não consegue imitar esse tipo de coisa. Repara aqui, esse é o alongamento do embrião. Embrião com 15 dias, olha aqui. Pronto. Olha, embrião com 21 dias, ou seja, 20 a 21 dias, 5 a 6 dias depois. Olha, ele é 1, 2, 3, vezes e meia maior. Ou seja, em 5 dias, ele triplicou, mais que triplicou o seu tamanho, quase quadruplicou. Então, o embrião está crescendo o tempo inteiro, se alongando. E o sistema nervoso, aqui, olha, está crescendo, aqui indicado em azul, exatamente embaixo da notocorda. Então, se você retirar essa notocorda, o sistema nervoso para de se desenvolver, porque ele precisa dessas substâncias indutoras. Bem, agora eu quero voltar para mostrar para vocês as alterações que acontecem. Tá? Então, olha aqui, olha. 18 dias. Então, a gente tirou a cavidade amniótica, aqui está a linha primitiva com o nó primitivo. E o que a gente tem aqui à frente, nessa região aqui, é o que a gente chama de placa neural. Se você fizer um corte aqui, é o sistema nervoso, o tecido se chama neuroectoderma, e a forma dele é uma forma elevada, chamada placa neural. Está aqui, olha. Está? 18 dias. Isso seria equivalente, nesse modelo, a isso aqui, olha. Então, olha o que a gente tem. Pronto. Você vai ter, embaixo, o hipoblasto sendo substituído pelo endoderma embrionário. O mesoderma está aqui com a notocorda. O ectoderma está aqui, olha. Então, é o que a gente tem. Na hora que a notocorda libera os compostos indutivos, olha o que vai acontecer. Você vai formar um tecido elevado. Esse tecido elevado é um neuroectoderma. Nas extremidades dele, ou seja, na região de contato entre o neuroectoderma, na forma de placa, olha, placa neural, e o ectoderma de revestimento, a gente tem esse tecido em verde aqui, olha. Esse tecido em verde são as pregas neurais, que no futuro vão dar origem às cristas neurais, que vão dar origem, entre outras coisas, ao sistema nervoso periférico. Bem, então, isso aqui é basicamente isso. Passou um pouco, olha. 20 dias. Olha lá o que começa a acontecer. O dobramento dele, olha, em direção ao mesoderma. Então, ele vai deixar de estar assim e vai vir para esse formato aqui, olha. Que é o formato que a gente chama de formato de sulco neural, está vendo? É o neuroectoderma no formato de sulco, tá? Quando você faz esse formato, você vai começar a aproximar as duas pregas. Então, olha, a futura crista, tá? Esse é um erro do livro, olha. Futura crista. Agora é a prega. Uma de um lado, outra do outro. Você está dobrando, formando o sulco e as duas pregas estão se aproximando. Esse sulco vai ficando cada vez mais profundo. Inclusive nos livros, em alguns livros aí, quando o sulco é muito profundo, eles se chamam de goteira neural. Então, muitas vezes você ouve, é a goteira neural, você não sabe o que é. É só o sulco. Muito, quando ele está bem fundo. Olha o que está acontecendo. Está se aproximando, junto, quando você vai dobrando para o interior do mesoderma, você vai puxando o hectoderma, está vendo? De revestimento. Olha ele vindo. E junto também vai puxando as pregas. Uma vai se aproximando da outra. Até você chegar nessa situação aqui, olha. Olha lá. A partir do meio, as duas partes, dois lados, começam a se encontrar. A partir da região mediana. Formando, olha o corte na região mediana. Esse aqui, um tubo neural. Esse tubo está aqui, olha lá. E acima dele, as duas pregas. Então, uma prega aqui, outra prega aqui. Daqui a pouco, olha o que acontece com essas pregas. Se juntam. Quando as pregas se juntam, então, você tem uma prega aqui, outra aqui. Quando elas se juntam, formam uma crista. Crista neural. Então, agora, eu não falo mais prega. Eu falo crista. O que acontece com as células da crista? Elas migram, invadem a mesoderma para formar o sistema nervoso periférico, entre outras coisas. Bem, esse processo, é o chamado processo de formação inicial do sistema nervoso, que a gente chama de neurulação. Tá? Vou mostrar para vocês agora um gif animado desse processo. Para ficar mais claro para vocês. Ó. Deixa eu passar aqui. Olha lá. Pronto. Então, olha aqui. O que eu tenho? Três cores de azul. Está vendo? Esse aqui, é o neuroectoderma, que vai dar origem ao sistema nervoso central. Esse azul escuro, são as duas pregas que ao se juntarem, viraram a crista. E esse azul intermediário, é o ectoderma, que está se juntando por cima. Esse cinza aqui, aqui, é uma indicação do mesoderma. E aqui embaixo, eu tenho a nautocorda. Então, o gif já vai rodar de novo, tá? Olha lá. O que é esses negócinhos? São as células da crista neural migrando, invadindo o mesoderma. Tá? Daqui a pouquinho, a gente vai falar no próximo slide sobre elas. Tá? Então, olha lá. Repara, ó. Está alto. placa, virando o sul. Olha como as duas pregas estão se aproximando, tá vendo? E trazendo junto o ectoderma de revestimento. As duas pregas se encontraram, viraram crista. Aqui em cima vai fechar, ó. Fechou por cima. Aqui virou um tubo. E olha as células da crista neural migrando, tá vendo? invadindo o quê? O mesoderma, para formar, entre outras coisas, o sistema nervoso periférico. Tudo bem com isso? Então, esse é o processo que a gente chama de neurulação. Essas células que estão migrando aqui, deixa eu pular um monte de slides, tá? Tá lá atrás. Aí. Essas células da crista neural formam várias coisas. Por exemplo, gânglios, tá escrito errado aqui, gânglios espinhais é sistema nervoso periférico. Lembram da histologia? Sistema nervoso periférico. Neurônios sensitivos e autônomos, fora do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Agora, células de chivã formam a bainha de melina do sistema nervoso periférico, não é? Já não é sistema nervoso. Não é? No sentido de que não é neurônio, né? Há leptomeninges, lembram das meninges? Duramata, piamata e aracnoide. A duramata é mais durinha, fica grudada lá, mais firme, fica grudada no osso. As outras duas, a aracnoide e a piamata são as chamadas leptomeninges. Elas são formadas pelas células que vêm da crista neural. Os melanostos, células que dão cor à pele, vêm das cristas neurais. A conjuntivo, cartilagens e ossos da face e do crânio, também da crista neural. Você deve estar pensando aí, oi, mas o Gérgio hoje falou que as cartilagens e os ossos e outros tipos de conjuntivo vinham dos sonitômeros, não é? É verdade. Mas, alguns ossos são feitos, vêm das cristas neurais. Outros ossos, tá? no pescoço e no crânio, vêm da união das cristas neurais mais dos do do dos sonitômeros. E outros são formados só pelos sonitômeros. Tudo bem? Tá? Então, tá aí. Odontoblastos, células que vão da origem junto com os ameloblastos aos dentes. Vêm daqui. A células da tireoide, as chamadas células P ou parafoliculares. Vêm daqui. Células da suprarenal, as cromafins da medula também tem origem daqui. Tá vendo? Então, as cristas neurais formam várias coisas, inclusive o sistema nervoso periférico. Mas, não só isso. Ok? Tudo bem? Então, são aquelas que vocês viram migrando lá. Agora, eu vou voltar para falar sobre a formação da bainha de mielina. Olha que bonitinho, ó. A célula que abraça é a célula de chivan. O axônico está no meio. Olha o que ela vai fazer, ó. Olha. Ó. Sabe o que ela está fazendo? Está dando uma voltinha, tá vendo? O que é isso que ela está enrolando aqui? A membrana plasmática. E quando ela enrola a membrana plasmática, olha o núcleo dela, tá vendo? Esse aqui é o axônico. Ela vai enrolar na membrana plasmática fazendo como se fosse um rocambole. E nos espaços entre uma volta e outra da membrana plasmática, ela coloca o quê? Essa gordura, que é a mielina, para isolar eletricamente o axônico. Olha lá, ó. Olha lá, está vendo? Esse é o ponto com o contato externo e o mesaxônico, ó. Olha lá, ó. Olha ela dando a volta. Viu? Ela vai fazendo um isolamento elétrico por causa dessa gordura do axônico. Então, vai ficar separado do restante e aí vai acontecer o que a gente chama condução saltatória, né? Vai pular de um de um nódulo de Ranvier para outro nódulo de Ranvier e assim vai passar muito mais rápido o impulso nervoso vai passar a despolarização vai passar muito mais rápido. Tudo bem? Seguindo. Nada disso, nada disso, nada disso. Esse aqui é uma aula para a medicina. Então, tem muita coisa. Então, eu quero agora falar sobre a parte que eu tenho aqui, o embrião dobrado na forma de tubo neural. Repara numa coisa. Ele tem uma abertura cefálica aqui e uma abertura caudal. O que eu tirei aqui de cima dele onde ele estava enrolado? A cavidade amniótica. Aqui embaixo tem o saco vitelino que também foi cortado. Está vendo? Aqui, ó. Olha as projeções dos somitos. Então, ele já está no assunto da aula que vem. Já está em dobramento. Nós vamos falar mais sobre isso na aula que vem. Bem, está vendo? Então, ele tem uma abertura aqui e uma abertura lá. São os neurópolos. Aqui está o tubo, olha lá. Por dentro, você olhar, está o tubo de fora a fora com uma abertura aqui e outra aqui. Só é importante lembrar. Esse neurófilo posterior ou caudal, ele vai se fechar com 27 dias. enquanto o cefálico vai se fechar com 25 dias na espécie humana. Daqui a pouco eu vou falar quando ele não se fecha, tá? Então, está vendo? Esse tubo, ele é maior aqui, ó. Daqui para cá ele é maior. Ele é ampliado. Por quê? Porque essa região vai dar origem ao encéfalo. Enquanto daqui para trás, no tubo, vai dar origem à medula espinhal. Então, eu posso ver aqui, ó. Repara nisso, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho 19, 22, 19, 20, 22 e 23 dias. Tá vendo? Fica com a abertura aqui no tubo e uma abertura posterior. Essa abertura anterior é o neurófilo anterior ou cefálico. E essa aqui é o neurófilo posterior ou caudal. Eles se fecham, então. Esse aqui vai se fechar dois dias depois e esse aqui quatro dias depois. Tá? Se eles não se fecharem, olha o que que acontece. ou o neném, quando o neurófilo anterior não se fecha, ele nasce sem encéfalo, é o anencefali, tá? Ou, como é chamado corretamente pelos médicos, merocefalia. Porque anencefalia quer dizer ausência de encéfalo. Na realidade, ele tem um pouco de encéfalo, tá vendo? Mas ele não formou, inclusive não forma nem a cabeça. Então, quando o neurófilo anterior não se fecha, quando o neurófilo posterior não se fecha, dá o que eles chamam de espinha bífida. É uma abertura atrás, olha aqui, no final da coluna. Ou ela pode ser totalmente aberta como essa e como a próxima que eu vou mostrar, ou pode ter tipo, olha, a meningocélite com a bolinha aqui, ou pode ser ter pele por cima, inclusive. Aí, é o que a gente chama espinha bífida oculta. Repara nelas. Nenhuma delas você tem o fechamento aqui, ó, da vértebra. Então, ficou aberto. Então, isso é um perigo porque se romper, igual essa aqui está rompida, o que que acontece? A mielo meningocélia, tá vendo? Mas essa aqui pode romper também, essa aqui pode romper, e se romper, o líquido céfalo-racidiano extravasa e também é uma fonte de contaminação. Você se contaminaria com bactérias, com sujeira, diretamente o sistema nervoso central. Tá? Bem, aí tem que ter uma intervenção mais rápida possível, claro, para fechar aí. Tá? Oi? Hã? É uma característica dele, da criança que tem isso aí, ela tem uns estufos de cabelo, tá? Da espinha bífida oculta. Tá? Porque nasce, não sei exatamente o quanto está não. Tá? Mas é característica desse quadro. Olha aqui, olha essa aqui, tá vendo? Aberta, viu? Então imagina, contaminação direta aqui, né? Contaminação direta. Então teria que ser fechado isso aqui para evitar essa contaminação. Porque a vértebra não se formou corretamente. Então olha, ele vai fazer a operação, vai fechar aqui, vai procurar reconstituir as vértebras. Hoje o menino me perguntou se isso poderia afetar a coluna vertebral. depende do nível de exposição disso aí e do quanto se formou da vértebra. Tá? Então para ver quanto que essa reconstituição vai ser efetiva e quanto não vai atrapalhar a movimentação dessa pessoa depois, desse indivíduo depois. E aqui, ó, é o quadro da anencefalia, tá vendo? Que eu disse para vocês que chama mera encefalia. Quando você não forma, não fecha o neurópolo anterior. e aí a criança nasce com anencefala, como diz aí popularmente, né? Essa criança, ela não tem prognóstico de vida. Então ela vai nascer e vai sobreviver durante algumas poucas horas e depois vai morrer. Tá? Porque ela não tem um encéfalo formado como deveria. E aí, esse caso aqui, ó, é um caso passível de aborto induzido. Então, a menina que tem um feto anencefalo, ela pode entrar com pedido para retirar o bebê. Imagina, você descobriu no final do primeiro mês, você pode descobrir a partir do final do primeiro mês seu bebê é anencefalo. Não tem cabimento você levar nove meses com esse bebê na barriga. Então, é um caso possível de aborto. mas, depende da ordem de, para fazer tudo certinho, da ordem de um juiz. E como eu gosto sempre de falar nessa parte, depende da cabeça do juiz. Tem juiz que acha que não deve tirar. E aí, o cara cita as coisas mais absurdas do mundo, né? Tem, essa parte é, é, se fosse triste seria até cômica. É juiz dizendo aí que a criança é anencefala, mas, apesar disso, nada impede dela ter uma vida normal. Como o resultado, na hora que ele vai proferir a decisão dele, ele diz isso. Ou diz o seguinte, que ninguém sabe dos desígnios de Deus. Então, por enquanto ela está sem cérebro, mas quem sabe no futuro ela pode nascer, pode crescer. Então, assim, é inacreditável, né? Então, infelizmente, por causa dessas e outras, é que muitas, muitas meninas acabam optando por fazer um aborto clandestino, que não deve ser feito nunca, porque, além de colocar a vida do bebê em risco, nesse caso, ele não tem prognóstico de vida mesmo, mas a mãe vai colocar a vida dela em risco. Então, infelizmente, é uma situação muito complicada que a gente tem. Lembra que eu contei pra vocês que essa parte é alargada? olha aqui, então aqui está indicado o restante, essa parte aqui vai dar a medula espinhal e essa parte alargada vai dar origem ao encéfalo. Ele começa a se formar, então, a partir de regiões denominadas vesículas encefálicas. Você tem dois grupos, as primárias e as secundárias. As primárias são essas aqui, então, imagina, você tem aquela parte alargada que está aqui, está vendo? indicada em cinza com abertura, que é o neuróporo anterior. Essa parte em verde aqui, seria a medula espinhal, menorzinha, está vendo? É um tubo, é um tubo alargado aqui. Se você olhar daqui a pouco, essa região alargada que é essa daqui, e aqui de cinza, ela vai se dividir em três áreas. Vê bem, olha. Prozencéfalo, encéfalo anterior, mesencéfalo, encéfalo do meio, e rombencefalo, esse encéfalo mais gordinho, mais rombudo aqui, antes da medula espinhal. Continua sendo um tubo, está vendo? Mais um tubo subdividido em três regiões. Encéfalo anterior, encéfalo médio, encéfalo posterior. Prozencéfalo, mesencéfalo, e rombencefalo. Bem, o que vai acontecer depois? Vai ter uma diferenciação. Repara, olha aqui, o prozencéfalo começa a se modificar, e o rombencefalo também. Você espera mais uns dias, e aí, olha o que vai acontecer. O prozencéfalo se dividiu em duas áreas. Esse aqui é o chamado telencefalo, esse aqui é o chamado diencefalo. Então, a partir do prozencéfalo, uma vesícula encefálica primária, se formaram duas vesículas encefálicas secundárias. O telencefalo e o diencefalo. O mesencéfalo continua, mas o rombencefalo vai se dividir também em duas, olha, o rombencefalo vai virar. Lembra que ele era um laranja mais forte, olha, agora ele virou um laranja mais claro, formando o que a gente chama metencefalo. E esse aqui, rosinha, antes da medula espinhal, é o mielencefalo. Então, as vesículas encefálicas secundárias são telencefalo, está escrito errado, telencefalo, eu escrevi que nem o meu nariz, telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo e mielencefalo. Tudo bem, tranquilo? Então, lembrando que o crossencefalo virou telencefalo, que vai dar origem ao cótex, a parte de fora do cérebro e a parte de dentro, que é o cérebro propriamente dito. O que que acontece com essas áreas? São a parte nobre do nosso sistema nervoso. Ali está a memória, ali está o raciocínio lógico, ali está os sentimentos, está tudo ali, a dedução, está tudo nessa parte, é a parte maior, vai formar os dois hemisférios cerebrais. Essa parte aqui, que vocês viram, está vendo? Parece as orelhinhas do Mickey, está vendo? Parece a carinha do Mickey com as duas orelhinhas. Essas duas partes aqui, vão crescer e vão dar origem aos hemisférios cerebrais. Então, olha aqui, olha o que que elas fazem. Elas crescem e vão englobar as outras e vão ficar dentro dos dois hemisférios ou abaixo deles. Então, olha aqui, já está crescendo e englobando o diencefalo. Vai englobar o mesencefalo, esses dois aqui de baixo, o metencefalo e o mielencefalo vão ficar localizados abaixo. Então, você vai ter essa estrutura aqui. Olha, o prosencefalo virou telencefalo, cótex e cérebro. O prosencefalo também deu origem ao diencefalo. Diencefalo vai formar o tálamo, onde você tem uma parte sensorial importante do nosso encéfalo. E vai dar origem ao hipotálamo, que a gente já conhece, que controla a hipófise. Não é? Tudo bem? Eles estão aqui, indicados nesse azul mais escuro. essa região aqui, azul mais escuro. Está vendo aqui? Aqui seria a hipófise. E aqui, o diencefalo, aqui o hipotálamo e aqui o tálamo. Tá? Bem, o mesencefalo, olha lá, mesencefalo vai dar origem ao mesencefalo, que está aqui, essa parte de baixo. Mesencefalo é importante para várias coisas. Ele cuida do tônus muscular e cuida de alguns órgãos do sentido. Audição, visão, visão. E como está cuidando do tônus muscular, a partir do músculo, a gente consegue manter a nossa postura. Então, o mesencefalo faz isso. Metencefalo. homencefalo se transformou no metencefalo. Metencefalo vai dar origem ao cerebelo e a ponte. Ponte cuida da postura, do equilíbrio, também do tônus muscular. Está vendo que o tônus muscular está em mais de um lugar? Porque as regiões, elas cuidam várias regiões da mesma coisa. Aspectos diferentes não é a mesma coisa. É isso que eu quero dizer. Agora, o cerebelo, eu quero me alongar mais sobre ele. Para contar para vocês que o cerebelo que fica aqui, no nosso caso, ele é menos desenvolvido que animais irracionais. Porque a gente cresceu o télenséfalo e o cerebelo ficou aqui como uma parte menor. O que vai acontecer com o cerebelo? O cerebelo, por exemplo, é importante num roedor que é muito desenvolvido, o cerebelo dele, muito grande. Por quê? Porque o cerebelo cuida de movimentos complexos, da aprendizagem de movimentos. Então, o cerebelo faz isso. Então, imagina, eu andando, estou dando aula para vocês, estou andando de costas, estou contando aqui, estou pegando um modelo. Todos esses movimentos que aparentemente seriam fáceis, não são. Por quê? Porque esses movimentos envolvem uma série de posturas que são complexas. Olha um bebezinho começando a andar, a dificuldade dele de manter o equilíbrio. Essa história de andar mesmo é complicada. Imagina eu andando, eu ando, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. Então, assim, é todo um processo que é complexo, ainda mais se eu estou andando e no meio do caminho eu já estou fazendo um outro movimento para pegar aqui um modelo. Imagina, tudo isso é muito complexo e é coordenado pelo cerebelo. O cerebelo tem a junta de dois lugares, dos olhos e numa parte do ouvido interno que a gente chama labirinto. Os olhos, eles não têm a mesma visão. Se eu estou olhando, por exemplo, vou apontar lá para o nariz do Zé, pronto. O que acontece? Aqui, para mim, eu estou apontando para o nariz dele. Mas, se eu fechar um olho, olha, eu estou apontando para a testa da Naela. Se eu fechar o outro, eu estou apontando lá para a Brenna, está vendo? No final das contas, são os dois olhos, a visão dos dois olhos que vão chegar exatamente aonde eu quero. Essa visão binocular vai ser transferida lá para dentro do meu cérebro para uma parte do dinicéfalo, está vendo? Que são o quê? As vesículas ópticas. E lá, a imagem é construída. Tá? Tudo bem? Então, ela vai ser construída ali. Essa imagem que é construída, ela vai ajudar o meu cerebelo a me orientar espacialmente. Tá? Além disso, eu tenho uma parte do ouvido interno onde tem líquido, o labirinto. Então, eu estou em pé, o líquido está retinho, na horizontal. Eu dobro para o lado de cá, o líquido escorre para cá. Aí, vai a informação para o meu cerebelo de que eu estou torto aqui para o lado esquerdo. Então, o que ele vai fazer? Vai me dar a informação para eu me ajustar. E assim, eu consigo me localizar espacialmente, né? Consigo me posicionar. Então, cerebelo é importante para isso. Já viram pessoas que têm labirintite? Inflamação no labirinto? O que acontece com a pessoa? Ela tem enjoo, ela vomita, ela fica tonta, pode cair. Por quê? Porque ela não consegue se orientar espacialmente. Alguma coisa não está funcionando nesse processo. Pode estar uma inflamação que está afetando o funcionamento do labirinto. Eu mesmo tenho bastante crise de labirintite e vem do nada. Então, depois não me dá nada além disso. A única coisa que eu sinto às vezes é ficar tonto e ao ponto de eu estar dando aula e às vezes vocês podem ver, quando eu estou dando aula e fico muito tempo sentando é porque eu não estou legal. Então, eu vou, sento, por quê? Sentado, eu não fico andando para lá e para cá evito o problema. Criança também, já viu o que criança faz? Criança viajando vomita demais, já viu? Super comum criança ficar enjoada e vomitar. Por quê? Porque ela não desenvolveu ainda o cerebelo para ela para ele ser funcional igual a nós adultos. Então, ela começa a olhar a paisagem no carro ou no ônibus, vai enjoando e vomita. O que você pede para ela? Você vai pedir para ela duas coisas. Ou para ela olhar para dentro do carro e não olhar para fora, ou para ela olhar mais longe, porque o que está acontecendo com ela, ela está recebendo, já que ela não desenvolveu o cerebelo o suficiente, ela está recebendo informações confusas, porque ela está olhando a paisagem de perto e aquela paisagem está mudando muito rápido. Então, aquilo dá um tilt na cabeça dela e daqui a pouco dá como resultado esse enjoo e ela pode até vomitar. Então, por quê? Porque ela ainda não desenvolveu o cerebelo a esse ponto. bem, outra parte interessante, o mielencefalo que é o chamado bulbo ou medula que vai gerar o bulbo aqui, mielencefalo vai gerar essa parte de baixo antes da medula espinhal. Então, ele vai dar origem ao bulbo que é chamado também de medula ou de longata. O que acontece com essa região? Essa região ela controla o nível de CO2 que a gente tem no sangue. então o sangue com CO2 ele passa aqui nessa região aqui assim, né? E ele é examinado. Os níveis de ácido carbônico vão ser avaliados nesse ponto. Por que ácido carbônico? O CO2 está no sangue na parte líquida que a gente chama plasma. Lá ele se complexa com a água formando ácido carbônico. E a presença desse ácido carbônico é avaliada aqui, ó. Tá? Quando você está com muito CO2 no sangue muito ácido carbônico o que você faz? O bulbo manda uma informação para você fazer uma vasoconstrição comprimir os vasos e aumentar os batimentos cardíacos. Quando você aumenta os batimentos cardíacos você manda mais sangue para o pulmão e lá acontece a hematose. Ou seja, vai sair o CO2 e entrar o oxigênio. e aí você dá uma entre aspas uma depurada nesse sangue. Tá? Só que isso também tem algumas implicações que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, já viu criança manhosa que segura a respiração até desmaiar? A Gessiane faz isso até hoje, né Gessiane? Quando o pai e a mãe dela não dão uma coisa para ela ela segura até desmaiar. O que acontece? O que a criança faz? Quando ela segura a respiração o segurar a respiração em si no início é difícil mas como tudo se segura. Já viu gente que fica aí minutos sem conseguir respirar? Por quê? Porque é uma questão de treino. A criança então segura a respiração passa por aquela fase daquela agonia de vontade de respirar e ela vai ficando ali sem respirar por quê? Porque o pai não quer dar um brinquedo não é isso? Porque o pai não quer fazer uma vontade ela falou comigo se eu não der a 100 para ela na prova ela segurou aqui a respiração não foi Júlia? Ficou azulzinha aqui quase que desmaiou a gente teve que dar uma sacudida nela eu quero 100 na prova e ficou lá segurando a respiração então o que acontece? Segura a respiração vai ficando azulada cianótica a pessoa vai ficando cianótica e aí o que que o organismo faz? O bulbo faz? O que qualquer pessoa que não entende de informática faz? Desliga? então o bulbo desliga a pessoa a pessoa desmaia e quando ela desmaia volta o sistema dela a respiração ao normal tá? Então o que que a criança a criança manhosa faz? Ela pede alguma coisa o pai não dá ela vai segura a respiração fica azul e desmaia aí o pai o pai e a mãe que não entende na próxima vez que ele ameaçar a fazer o pai e a mãe na maioria dos casos vai entregar tudo pra ele por quê? Ai tadinha ele é doentinho se ele fica nervoso ele desmaia então vou fazer as vontades dele tá vendo como é que funciona? tá? Pode dar um azul de exemplo para com isso tá? Então o que acontece? É uma forma do nosso organismo porque quando você segura a respiração o CO2 vai aumentando o oxigênio não tá tendo troca vai aumentando 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 e o bubo vem e desmaia do mesmo jeito mergulhador mergulhador às vezes acontece acidente o cara põe no cilindro dele tá tendo uma contaminação daquele ar que ele tá fazendo enchendo o cilindro com CO2 o que acontece? esse CO2 vem tá dando o cara tá respirando e tá entrando muito CO2 respira e CO2 respira e CO2 debaixo d'água daqui a pouco o que o bubo dele manda fazer? apagar ele desmaia debaixo d'água e morre afogado então às vezes infelizmente isso acontece tá? tudo bem? então essas são as transformações tá? deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra trás acho que não pronto bem agora o que que vai acontecer então pra você ter aquela estrutura que vocês viram como é que você consegue chegar lá? a partir de dobras tá vendo? então o que a gente chama de flexura você vai ter três flexuras olha lá aqui seria o prosencephalo que é o diencephalo e telencephalo eles vão crescer o mesencephalo tá aqui o rombencephalo tá aqui tá vendo? então o que que vai acontecer? isso aqui vai dobrar vai crescer vai englobar mesencephalo e diencephalo e o rombencephalo na forma de metencephalo e mielencephalo vão ficar abaixo igual vocês viram nessa figura aqui de frente né? essa aqui olha lá então o diencephalo lá dentro mesencephalo também o rombencephalo na forma de ponte bulbo e cerebelo ficam aqui tá? embaixo bem agora vamos dar uma olhada no tubo se eu for dar uma olhada nesse tubo então imagina eu tenho um tubo desse cortado ó tá aqui acima dele as cristas neurais essa região aqui ó de branquinho seria o ectoderma de revestimento e aqui o mesoderma se eu fizer um corte nesse tubo eu vou ver o que? um monte de células assim ó aqui ó tá vendo? lembra um pouco aquele epitélio e sendo stratificado que vocês aprenderam lá na histologia todas as células tem núcleas as células tem núcleas em alturas diferentes mas todas tocam a membrana basal só que quando a célula for se dividir ela vem aqui perto da luz do tubo tá vendo? ela vem pra cá e vai se dividir tá? então você vai tendo isso o tempo inteiro daqui a pouco essas células começam a se diferenciar e aí você vai ter assim no tubo ó esse é o padrão básico do tubo o defor do tubo vamos dizer assim né? você tem o que? uma região aqui em cinza ó tá aqui ó de casa em verde que a gente chama de manto tá vendo? o que que você tem aqui? substância cinzenta ou seja corpos de neurônios essa seria aqui em cinza escuro uma parte motora tá? que a gente chama placa basal do manto tá vendo? e essa parte aqui de cima é uma região sensitiva placa alar do manto o manto vai mandar pra fora os seus prolongamentos tá? então aqui ó indo pra fora aqui indicado em vermelho o que que é isso aqui? ó camada marginal então na camada marginal prolongamentos de neurônios tá vendo? rosa rosa no verde o manto aqui e aqui ó tá? e dentro aqui ó no espaço onde vai circular o níquor eu tenho o que a gente chama de zona ventricular com as células ependimárias que vão filtrar o plasma pra produzir o níquor esse é o padrão muito parecido que a gente tem na medula espinhal não é? olha aqui na medula ó deixa eu passar aqui aqui a medula ó olha na medula o que que eu tenho? aqui ó formando aquela borboleta ou o H eu tenho o que? essa região e essa né? ó a a massa cinzenta não é? olha aqui ó aqui e aqui essa região que está aqui ó é sensitiva então quando você tá tomando uma espetada lá na perna o que acontece? vai vir vai vir pra cá ó entra aqui na medula aí sobe vai lá na sua cabeça e desce por aqui ó essa região motora então você tomou espetada o que que você vai fazer? tirar fora então a informação vai passar por aqui então entra por aqui pela placa lá do manto e sai por aqui na forma motora pela placa basal e do lado de fora tudo isso aqui ó é substância branca tá? então esse é o padrão de todo sistema nervoso só que em dois lugares inverte vocês sabem disso no cerebelo e no cérebro vai ter uma migração essas células aqui ó elas vão trocar de lugar ou seja a substância cinzenta vai pra fora e a substância branca fica pra dentro por que que você tem o cérebro e o cerebelo cinzento pra fora e branco pra dentro? por uma questão de arquitetura pra você conseguir pôr mais neurônios ali e conseguir fazer com que todos os neurônios consigam ter várias conexões só pra vocês terem uma ideia você tem em torno de duas mil conexões por neurônio duas mil conexões ou seja cada neurônio está conectado com em torno de duas mil células-alvo que são neurônios células musculares glândulas qualquer outro tipo de célula incrível isso né? então pra que isso funcionasse certinho você teve que colocar os corpos dos neurônios do lado de fora os pericários e pra dentro você colocar os prolongamentos dendritos e axônios se você fizesse o contrário teve uma vez que teve um cara um engenheiro que fez um cálculo desse famoso ele pegou os neurônios e tentou fazer um arranjo invertido colocar a substância cinzenta pra dentro e a substância branca pra fora considerando que são duzentos bilhões e você tem que ter duas mil conexões entre cada um cada um resultado se você for fazer assim você teria pra ter as duas mil conexões você teria que ter um cérebro um encéfalo muito maior um cérebro muito maior agora é cérebro mesmo muito maior pra você ter uma ideia o nosso cérebro tem em torno de quatro a seis quilos tá pesado né ele é grande e pesado quatro quilos é coisa pesada tá agora se você pegar e fizesse desse jeito invertido você sabe qual seria o tamanho do cérebro vinte quilos ou seja você ia ter que ter uma cabeça desse tamanho tá você teria que ter uma cabeça cinco vezes maior e aí não dava pra você se equilibrar concorda imagina se você tivesse uma cabeça cinco vezes maior como é que você vai equilibrar o peso dela então todo mundo ia ter que andar aí com o carrinho de mão pra empurrar a cabeça né não ia dar certo de jeito nenhum tá bom tudo bem então por causa disso que você teve essa inversão pra conseguir colocar mais neurônios e mais conexão gente isso é muito bacana porque assim o sistema nervoso ele foi o primeiro a se desenvolver né mas ele vai seguir desenvolvendo ao longo da vida toda vez que a gente aprende alguma coisa essa coisa é guardada dentro da nossa cabeça isso é aquela coisa que a gente aprende todo dia a gente aprende coisa nova não é verdade mas se aquela coisa que a gente aprendeu é importante pra gente foi marcante ou a gente vai usar muito aquela coisa fica guardada né por exemplo eu sei de algumas coisas que eu aprendi quando eu tava no jardim de infância eu guardo algumas musiquinhas que eu aprendi lá poesia que eu aprendi lá eu guardo até hoje tá se você me pedir eu te falo a poesia te falo a musiquinha que eu aprendi lá por quê? porque foi marcante pra mim tá outras coisas que eu aprendi eu guardo por exemplo as aulas que eu dou eu ganho dinheiro com isso então é importante que eu aprenda a dar as minhas aulas se toda aula que eu for dar eu tiver que estudar de novo se eu tiver que que tá toda hora que for falar alguma coisa eu tiver que tá conferindo olhando fica muito difícil concorda comigo então isso é uma coisa importante pra mim então as coisas importantes são as coisas que você guarda e as coisas marcantes óbvio você guarda também o que que acontece hoje em dia quanto mais você guarda coisas e você utiliza essas coisas que você guardou você é considerado mais inteligente então não é mais como a gente tinha antigamente a pessoa inteligente é a cara que guardava tudo quanto é coisa que era uma enciclopédia ambulante não adianta nada você ser uma enciclopédia se você não souber usar não é então você tem que usar aquilo do seu dia a dia pra resolver problemas óbvio se você sabe muita coisa e guarda muita coisa e sabe usar com maestria essas coisas você é mais inteligente não é verdade então o que que você tem que fazer durante a sua vida aprender porque descobriram olha que coisa interessante quanto mais você aprende mais você estuda mais você é curioso acontece duas coisas com você primeiro você tem um nível de vida melhor descobriram que pessoas que são curiosas que estão afim de aprender o tempo inteiro e aí não é só aprender do ponto de vista acadêmico não tá o ponto aprender do ponto de vista acadêmico é uma coisa extremamente particular né mas aprender em tudo de forma geral aí você consegue por exemplo citar um exemplo que me veio a minha cabeça Silvio Santos é um cara que não teve estudo mas é um cara tremendamente inteligente por quê porque chegou no ponto que ele chegou e tenha certeza que para chegar no ponto que ele chegou e outras pessoas ali chegar no ponto que elas chegaram não foi acaso não foi sorte é uma pessoa extremamente inteligente que soube levar a vida dele concorda comigo tá então assim de um jeito ou de outro a pessoa conseguiu se dar bem quem é mais inteligente normalmente se dá melhor na vida tá e o que que é por quê porque é um cara mais curioso é uma menina mais curiosa que está o tempo inteiro questionando que está o tempo inteiro querendo aprender que está sempre se movimentando para conseguir ir para frente tá inteligência é muito bacana porque inteligência é uma coisa que é cumulativa ao longo da sua vida e você vai sempre acrescentando aquilo é um tijolinho a mais que você vai tapando todo dia como é que fica mais inteligente ah outra coisa quem é mais inteligente eles descobriram que tem uma velhice melhor vive mais tempo e com mais conforto não tem tantos males que a gente chama aquelas doenças da demência da idade que as pessoas têm então se você se mantiver curioso atento a fim de aprender durante toda a sua vida você vai ter uma vida melhor em termos de tranquilidade financeira e óbvio em termos de saúde também então as pessoas sabem isso hoje isso é muito bacana agora como é que você pode se tornar mais inteligente dando desafios pra você quais são esses desafios ah eu vou ler um livro eu vou jogar xadrez eu vou estudar esses são os básicos né mas existem outras formas você pode ficar inteligente fazendo um uma luta aprender o jiu jitsu sei lá você pode ficar inteligente aprendendo a dançar você pode ficar inteligente jogando videogame você pode ficar inteligente também fazendo uma série de esportes então tudo isso te dá mais inteligência por que? porque muito essas atividades que muitas vezes são confundidas só com só com lazer elas são atividades que pra você fazer bem feito são atividades que demandam um certo um certo esforço e uma dificuldade grande quer ver? jogar videogame é fácil? não é fácil pra você se dar bem no videogame você tem que o que? aprender o que você vai ter que fazer naquele momento naquela hora exata como fazer etc, etc não é fácil tá você quer dançar dançar você vai ah dançar eu vou ali pra me divertir saio à noite vou me divertir e tal bem dançar quanto mais se for com o par não é fácil você tem que fazer o movimento certo no momento certo da música tem que acompanhar o seu par etc, etc, etc não é fácil tá então qualquer coisa qualquer estímulo que você dê ao seu corpo você tende a ao vencer ao batalhar pra vencer essa dificuldade se tornar mais inteligente tá é claro que por exemplo você pode ficar inteligente até assistindo uma novela desde que você tenha um senso crítico em relação àquela novela que você está vendo questionar as coisas que estão rolando ali né a concordar ou discordar ter uma posição crítica agora sentou lá de frente da televisão igual um quiabo a novela está rolando e você não está nem aí aí realmente não adianta de nada né então tudo na vida ah eu estou estudando o professor está ensinando eu estou o que ele fala pra mim é verdade absoluta a única coisa que eu preciso saber é como eu vou decorar isso tudo bem será que você não pode ir além disso tá aproveitar mais e ao aproveitar mais você não aprende mais por exemplo coisas que às vezes você pensa que você não liga as coisas aquela cola que vocês fizeram que eu pedi pra vocês fazerem antes da prova aquilo ali ajuda demais várias pessoas vieram me falar por que que ajuda porque quando você faz entre aspas uma cola claro que eu não estou incentivando o ilícito não é pra você levar na prova mas quando você faz uma cola você está fazendo o que um resumo que caiba num espaço pequeno só com as partes mais importantes daquilo que você aprendeu então ao resumir isso você tem que pensar em toda a matéria e ao pensar em toda a matéria a tendência é que você consiga aprender tá vendo ah repara naquela outra que a gente fez pra prova 1 aquilo ali também era um resumo era um resumo de várias coisas que você tinha que colocar ali quando você colocou você estava aprendendo tá vendo então tudo isso contribui pro aprendizado você tá tentando se desafiar pra aprender o negócio então nesse sentido só pra gente continuar aprender e fazer uma prova apesar de ter todo aquele estresse da prova da avaliação da exceção de saco no final das contas é uma coisa que é boa pra gente primeiro a gente aprende que as coisas na vida são assim tudo a gente tem que passar pro teste tudo a gente tem que mostrar capacidade não tem recursos pra todo mundo os recursos e as oportunidades são os melhores quando você chega e faz uma prova você tem a chance de mostrar o que você aprendeu e aprendendo guardar uma coisa que você vai usar no futuro não é verdade? bem então seguindo a história agora eu queria mostrar pra vocês uma coisa interessante olha aqui aqui é a diferenciação celular do sistema nervoso então o neuroepitélio tá? lembra? o neuroectaderma você tem lá as células progenitoras multipotenciais tá vendo? essas células vão virar as progenitoras bipotenciais bipotenciais porque só tem dois caminhos a seguir no caminho de cá elas vão se diferenciar até neurônios no caminho de cá elas vão se diferenciar nas células da glia olha aqui oligodendrostos astróstos protoplasmáticos fibrosos células epedimárias tá vendo? o que eu estou querendo dizer com isso? estou querendo dizer que todas as células independente se são neurônios ou astróstos tem a mesma origem agora nesses dois grupos é diferente as células da micróglia vêm do sangue do mesenco tá vendo? as células da crista neural vão gerar neurônios no sistema nervoso periférico então os neurônios da raiz dorsal dos nervos tá? dos gângulos nervosos vem da crista neural assim como os neurônios por exemplo no nosso sistema digestório simpático lá na parede do intestino tá vendo? tá aqui ó vem da crista neural tá? tudo bem? já falei disso? isso aqui já falei já falei já falei eu quero falar agora pra gente encerrar sobre a medula espinhal tá? vê bem repara uma coisa o que é que eu tenho aqui ó caraca tá faltando um troço aqui olha caiu um pedaço acabou de cair agora olha ele aqui pendurado tô procurando ele no chão ele tá aqui ó caiu um quadradinho tá vendo? tá? preciso trazer deixar aqui meninas pra gente o super bonde deixar aqui ó pra se acontecer alguma coisinha dessa a gente arrumar na hora vocês tão vendo que tá sem super bonde aqui sabe por quê? porque toda vez que eu trago super bonde alguém leva pra casa eu trago super bonde alguém leva pra casa aí a gente fica sem um super bonde aí eu já lembrei de trazer na mochila e deixar na minha mochila mas aí resolve pra mim mas não resolve o processo então por exemplo ó que caiu né o que que nós temos? olha essa aqui é uma representação da coluna vertebral então esse verde clarinho são as vértebras coxígeas aqui ó na pontinha aqui no nosso bumbum essas aqui são as sacrais tá vendo? e essas aqui são as lombares repara numa coisa na realidade a gente começa com esse daqui ó olha aqui ó o bebê de 3 meses a medula espinhal vai até o final das vértebras tá vendo ó tá? e aqui ó o que que nós temos aqui? uma coisa que a gente falou hoje o mesoderma intrambrionário dorsal virando somito tá vendo? o que que é isso aqui? é o primeiro nervo sacral tá vendo ó ele vai entrar aqui ó ele vai entrar entre a primeira a primeira vértebra e a segunda tá vendo? aqui ó ele entra exatamente aqui ó certo? então ele vai entrar exatamente nessa conexão aqui ó entre a primeira e a segunda quando sai o segundo nervo sacral ele vai entrar entre a segunda e a terceira e assim sucessivamente tá vendo? olha o que aconteceu então esse então 3 meses tá? é o forame de conexão que a gente faz olha aqui ó com 3 meses ó olha o que acontece aquele é 3 esse aqui é recém-nascido tá? ali 3 meses aqui nasceu olha o que acontece com o bebezinho quando ele nasce as vértebras cresceram mas a medula não tá vendo? o que acontece é o mesmo nervo ele continua entrando no mesmo lugar mas agora você teve um prolongamento dele tá vendo? ele tá saindo lá em cima e descendo pra entrar aqui ó onde onde tá a medula ela tava até aqui embaixo agora ela tá aqui ó entre a primeira e a segunda lombar tá vendo? a medula chegou na primeira e segunda lombar quando você pegar o adulto o que que vai acontecer com o adulto? olha ela tá bem mais em cima então ela tá quase aqui no final no começo das lombares tá vendo? aqui em cima olha lá e o nervo continua entrando no mesmo lugar esse aqui é um nervo só mas você tem vários nervos descendo daqui e indo pra baixo cada e a medula é suspensa por esse pra essa região aqui ó que é um filamento terminal tá vendo? que é cartilagem pra segurar ela aqui ó olha lá desce vai até lá embaixo pra segurar ela e aqui os nervos estão descendo tá vendo? quando a gente olhar isso onde que a gente tá? a gente tá aqui atrás não é? então aqui ó o que que acontece? esse prolongamento de nervos tá tudo descendo aqui ó pra entrar lá embaixo pra entrar na minha região sacral na minha região coxígia tá descendo tudo pra cá e aí todas as terminações de nervos fazem o que a gente chama cauda equina que é um monte de nervos aqui embaixo ó isso faz essa região lombar pra baixo aqui tremendamente sensível então se você toma um tombo se você machuca aqui você pode romper esses nervos se romper um nervo nervo desse o que acontece? ele perde a conexão com um músculo com uma outra região do seu organismo tudo bem? tranquilo? entenderam? tá? quem viu período passado as meninas estão aí de prova período passado a gente não tinha todos esses modelos né meninas? então agora a gente está adicionando os modelos nessa parte pra que eu consiga dar uma visão um pouco melhor do sistema nervoso pra todo mundo tá? então esses modelos entram na próxima prova só pra relembrar aproveitar que as meninas estão aqui prova de recuperação é sábado vai ter gente mais pessoas procurando vocês aqui provavelmente pra estar estudando e olhar os modelos essa semana todo mundo que vai fazer prova de recuperação vai ter que fazer um questionário que eu vou postar hoje então sexta-feira eu vou pedir pra vocês darem uma olhada na sexta-feira que é o fechamento disso se vocês puderem se vocês não puderem vocês me falam que eu olho tá? pra dar uma olhada em quem é que fez o questionário na sexta-feira porque essas pessoas vão poder fazer a prova no sábado tá? então fazer o questionário é pré-requisito pra fazer a prova no sábado tá? tá combinado? todo mundo entendeu? tá? eu vou escrever isso lá no campo virtual lá no no WhatsApp hoje pras pessoas entenderem apesar de eu já estar falando hoje mas a gente tem o pessoal da nutrição que tem aula só na quarta então pra não ficar quarta, quinta e sexta pra fazer só então eu vou tentar ver se eu aviso a todo mundo hoje tá combinado? alguma dúvida? tá? então eu vou desligar e vou fazer a chamada tá? 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 tá?